A química e física da cor do preto azulado, paralelamente a isso, a gente tem uma das coisas mais importantes para o sucesso de qualquer química, seja ela de clareamento, de escurecimento, de alisamento, de ondulação, que é o que? Qualquer química você precisa ter saúde capilar, tá? Saúde capilar. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, você consegue ir do preto azulado ao loiro, Felipe? Eu vou dizer para você, depende, depende principalmente da saúde capilar, da saúde que esse cabelo está, do quão íntegra está a fibra capilar. Por exemplo, se você pega um cabelo, existem a graduação, tem outros vídeos aí no meu canal que você pode ver, em que eu falo da graduação de erosão, os graus de erosão. Classificação FR de erosão capilar. Então, por exemplo, que 1 é o cabelo saudável, 5 é o cabelo extremamente danificado, e aí tem a escala. De 1 a 5. Para fazer um preto azulado ao loiro, eu preciso ter esse cabelo em grau 1 ou 2. Se eu tiver esse cabelo em grau 3, já vai ser bem difícil conseguir, e 4 e 5 é simplesmente impossível, tá? Então, se esse cabelo está quebrando, esquece, você não vai conseguir fazer isso aqui. Não vai. Se ele está muito ressecado, você não vai conseguir. Se ele está ressecado, é muito difícil você conseguir. Você precisa, geralmente, ter ele saudável, 100% saudável ou levemente ressecado, tá? E como que eu faço isso, então? A pessoa chega com o cabelo detonado e eu falo que não dá? Não, você vai falar que dá e que ela vai precisar seguir algumas orientações suas, né? Que orientações, Felipe? Você vai colocar ela numa UTI do cabelo. Você vai colocar o cabelo dela na UTI. Respirando por aparelhos, digamos assim. Que é o quê? É você fazer uma sequência muito intensa de tratamentos de reconstrução com ativos ricos em proteína e, principalmente, queratina. Recuperar essa saúde capilar. Então, isso aqui é pré-requisito, tá? Qual que é a outra coisa que é pré-requisito? Isso aqui, ó. Retirar os resíduos MHD. Existe um processo que eu ensino, que é o detox quelante. Detox quelante. Se você ainda não tem esse passo a passo detox quelante, é só você... Aqui, em algum lugar desse vídeo, vai ter um link pra você baixar o seu almanac do... Pra você entrar no grupo Galera Águia e lá você vai ter o almanac do colorista profissional, que é um almanac de 200 páginas que você pode baixar e lá tem o passo a passo detox quelante, tá? E, então, saúde capilar. Você vai fazer o detox quelante, vai retirar esses resíduos que podem estar atrapalhando muito a saúde capilar e atrapalhando muito a química e a física do que você tá fazendo nesse cabelo e aí vai tratar esse cabelo. Quando você conseguir trazer esse cabelo pra um grau 2, pelo menos, aí você precisa clarear 3 tons a mais do que você tá acostumado e vai buscar uma matização mais efetiva, que é o que eu chamo de matização futuro. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, como que a gente faz do preto azulado ao loiro, sabendo de tudo isso aqui? A primeira coisa é tratar o paralelo. O que é o paralelo? Aumentará saúde capilar, melhorar essa saúde capilar, tá? Isso aqui é primordial. Só que aí a gente entra em duas coisas, que são essas duas coisas aqui.